Vai, chega comigo? Onde? Minha truque? Então, eu não sei no PC, eu não sei. Então, eu não sei. Eu morri. Caramba, velho. Essa me deu... Só deu um, mano. Já. Tirando a nave também, por favor. 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 Tchau. Novo objetivo. Novo objetivo. E aí, por favor. 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 fugiu vai pro outro lado ali que otário tem outra embora vai pro outro lado vai pro outro lado vai pro outro lado no meio e aí e aí e aí e aí o rito da provocação em cê é louco chegou comandante olha o comandante e aí e aí e aí é de longe aí não não dá né cara Tá arrombado aí, caralho. Então, toma. Morreu aí? Peraí que agora não dá. Já voltou já? Tá imune. Tem que matar o bicho ali atrás ali, ó. Achei da cachorra. Nheh. Tchau. 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 O veado, ai. Tá imune, 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 imune. Dá uma recuada aí, rapaziada. Dá uma recuada. 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 Dizendo a sua fúria. Dá uma recuada. Dá uma recuada. Dá uma recuada. Dá uma recuada. E os cabais vão montar uma equipe para eliminar seus pretensos comandantes. O Sr. Saladino será o comandante e Osiris tratará diretamente comigo como meu conselheiro. Ele nomeou o novo caçador, Corfo, para ser o perito em reconhecimento. Como sempre, Amanda Holliday fará a cobertura pelo ar. Sua missão é simples. Derrotar os comandantes de Kaidou no Sistema Solar. Sem líderes, brigas internas dos cabais impedirão Kaidou de obter poder de fato. Se perdermos essa oportunidade, inevitavelmente enfrentaremos outra guerra. Boa sorte. Esse estilo é a sua cara. Espólios da vitória não a recebe. O Centelha escolheu os materiais. Você não me deixou pagar por nada. Se você quiser me pagar, nunca tire essa máscara do rosto. Ela protegerá você da ignorância da cidade. Eu sei. Se isso for o necessário para fazer a diferença, eu concordo. Fale com os zírios e o Corvo. Ah, já está faranejado, né? Mas eu fui acolhido. E com paciência e cautela, você também será. Ah, Guardião. Saladino falou muito bem do seu ataque. Aquele tanque deles não é tão poderoso quanto um Senhor do Ferro. Saladino manterá a linha, então podemos focar em outro lugar. Precisamos de nomes, exemplos. Meus amigos do Arrecife disseram que esses comandantes da Legião Vermelha não passam de fanfarrões brutos. Eles querem a atenção de Cairo e não são nada sutis. Vamos usar isso para direcionar a nossa fúria. Crie um vácuo de poder e deem aos capazes o que eles merecem. Dispensados. Juntos na ação. Estou começando a achar que vocês gostam de me ter por perto. Ainda mais é ela mesmo que tem que ir. Aqui, nesse Jornada Elmo. A gente saiu da torre, deu uma foto de nave e voltou para a torre novamente. Zika, né mano? A gasolina é infinita. Acho que é. Ah, ganhei o Engrama Umbral também. Hum, recebe uma mensagem e designa de novo de que fazer umbral. Tá bom. Tava etapa. Use os prismáticos para focar no Engrama Umbral. Depois de que fazer umbral para... Essa porra... Indiragir. Indiragir. Lente... Ismática frágil. E ai? Depois tem que usar aqui Entendi Nova etapa Senhor Saladino aguarda Para instruir você sobre a situação Visite a mesa de guerra no Elmo Cadê o Saladino? Saladino aí na frente? Saladino? Senhor Saladino Ah é lá na É na torre Bora Queima mais combustível Lua Lua Já? Tá vendo? A gente nem viajou então Da hora Legal Tô vendo o senhor Saladino Arriba O que que é isso aí? Olha Nossa Eu ganho Ganho uma arma Essa aqui requer Além da luz Obtenha agora Sem mirar Atire projéteis Mirando Atire balotes E tem Dualidade Copeta A questão é se devemos ou não atirar E não onde devemos atirar Ou mirar Entendi Vamos ver aqui no Saladino Vínculos podem ser quebrados Guardião Até vínculos Entre senhores do ferro A luz Não Luz Contra luz Vínculos podem ser quebrados Guardião Até vínculos Entre senhores do ferro A luz Não Ué Mas a missão Não é falar com o cara aqui Véi Não se pode Vavimentar o caminho Para o futuro Sem respeitar Tô entendendo É o senhor Saladino Jornada O senhor Saladino Aguarda Para instruir você Sobre a situação Visite a mesa de guerra No Elmo Mesa de guerra Acho que era lá embaixo Lá mesmo A gente tava Lá no Elmo Esse aqui Tem um Elmo ali Vai lá de novo Vamos pra lá Jornada Elmo Aí ó Vamos gastar gasolina Muito Tem gasolina infinita Aí ó Por causa da lua Deu da lua lá Temos combustível Top Tá Decutificador Camesa É aqui não Mesa de guerra Tá vendo aqui Não Mesa de guerra Estamos aqui na mesa de guerra Beleza Não Nova etapa Investiga em manobras Cabais na Europa Criatividade Campo de batalha Granizo Vamos lá Vamos lá Destinos Europa Vamos lá Requer progresso da jornada Teste desafiante Tá Deixa eu só Entender O que o cara quer aqui Investiga em manobras Dos cabais Em Europa Pela atividade Campo de batalha Granizo Granizo Campo de batalha Ruinas de ocaso Abismo de Astéreo Kumi Cadmus Travessia Varix Tá Tá bom Aqui lá Eu ia chegar Aqui lá Tá Tá bom Vamos lá Go 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 Deixa eu ver O vídeo Que você mandou Pra mim No Messenger Né Lives Matter Casa do Mananau Dá pra abrir Com o Facebook Que isso Casa do Mananau Tem que participar Do grupo Onde encontrou A gente Na panelinha Indicou Sobre o atual governo Bolsonaro Tenham minhas Opiniões Você pode escolher Uma opção Tenham minhas Opiniões a favor Contrárias Acredito que Opiniões contrárias São saudáveis Ele não É Não vai acontecer Não São contrárias Acredito que Opiniões contrárias São saudáveis Não Ele vai ver Que eu Faço parte Também Da panelinha Porra Deceito Opa Pois dá Pra poder Acho que é Pra cá Chega Aí Chega 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 Aí Irmão Foda Né Vai lá Do Oroche Né Caralho Oi Pelo amor Deus A treva Se abate Mais uma vez Sobre esta lua E mais uma vez Elix Idolos Correm Para Campo de batalha Granizo Concuida Teste Desafiante Onde 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 Aí Riba Oh Shit Ah Percebe Mas aqui É Vai ter que saber Como é que ativa Aqui O modo Heróico Acho que Tem que bater Aqui atrás Aqui Gustavo Só acho Ah Tem que ficar Aqui Eita Porra Ficar aqui Dentro Aqui Ó É Tem que Bater Aí Não E Aí E Aí Allora Um robôzinho La coisa Ou lá É Mooney Filha da Mooney E E E Po Hã Tên Ai An Ai 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 Tem que destruir outra aqui agora. Boa. Tem que destruir outra agora. Boa. Tem que destruir outra agora. Vou botar ataque em cima. Aê, coisou, coisou. Só vai. Cabecinha, cabecinha. Foi. Vai saber como é que ativa o herói, né? Eu não sei não. Ah, vou aqui. Tá. Cabezinho. Pera. Mas tem que derrotar Cabal. O que tem aqui dentro? A porra. Ruínas do acaso. É aqui? Será? O campo de batalha é granizo. Não. O negócio aqui é grande, né, cara? Eu vou ver se você consegue achar aí. Tem que achar campo de batalha. A porra. Granizo concluído. Ruínas do acaso. Abismo de Asterion. Ruínas do acaso. Eu vou ver se tá pra cá. E aí? Força aí no bigode. Filho da égua. Já tem o quê? Não. Tentando achar. Onde? Achou aí? O que que tem escrito aí? Aí é onde quer ir? Caralho. Chegando aí. Tem Cabal aí? Onde tem Cabal aí? Ó. Vai tomar no seu cu, mano. Tô procurando Cabal aqui. O cara tá... Não. O cara tá mentira. Não é possível, né, mano? Isso aí é... Vex. É... Vex. Tá de brincadeira comigo que só pode. Não. Não consigo pegar. Não. E aí? Ué. Não tem nada a ver. Cabal que a gente precisa matar. Hummm... Cume das Cadmos. Oh, meu Deus. Requer progresso na jornada. Teste desafiante. Ruinas do Acasa. O que é o nome do negócio? O campo de batalha é granizo. Deixa eu pesquisar aqui no YouTube aqui. Onde fica o cão? Onde vê batalha? Granizo. O que é o que você необход... angen ali. Compreendendo. Não. Enfimam. O que é isso? O que é isso? Não é? Não é? Jornadas Não, meu deus sei onde... Teste... Teste... Beleza... Desarriante... Dash em 2 Campo... De batalha... Eita... Atau 4... Eita... Atau 4... Eita... ...eita... Eita... Boa... Eita... 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 Caso vocês estejam perdidos, não saibam a gente entrar no lugar Vou botar aqui pra vocês, pra dar uma baixinha pra vocês, dar uma força, beleza? Bom, já vou aproveitar, se vocês gostam da ideia desse vídeo De poder estar aí sempre ajudando vocês Só deixar esse like aí, se forçarei no canal aí, se não for inscrito Conte para os amigos também, no vídeo aí Pra poder estar aí ajudando pra mais pessoas e ajudando também o canal aqui a crescer Além de ajudar os seus amigos, beleza? Bom, é nesse poróquio aqui na caverna mesmo Tá entrando ali, é só seguir aí pra frente que vai chegar atendendo perdido perdição Que é pra... Perdição? Isso Isso Perdição? É só matar os inimigos aí e pegar o ponto final O pessoal tá completando essa etapa Mas não é essa etapa que a gente precisa É engranizo O fosso O fosso Meu Deus Morriou É Não, nada a ver. Eu não consigo achar essa missão, cara. Tem que perguntar pro Dodão. Dodão sabe, mano. Ele tá localizado aqui. Requei o progresso na jornada. Teste desafiante. Caramba, cara. Não tô entendendo isso aqui, mano. Onde é de municioso? Os meus olhos estão vasculhando o gelo. Atrás de oferenda para cá. Até riu antes que ele encontre algo suficiente valioso pra ele contestar o assento no conselho. Investiga em manobras dos cabais em Europa. A gente tá em Europa, não tá? Que merda, cara. De Europa. Abismo. Pedido aqui. Pedido aqui. Banca aí. E pra cá Além Porra, mano, aí Next Caminho de vidro Eternidade Confiação Ficando bravo, hein? Dá uma raiva, cara Não acha essa merda, tá ligado? Música Música O que é isso? 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 aqui dentro uma boa vontade de rir que nascida esse bug não é aqui eita há bicho ali arpia eita goblin eita 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 qual isso? eita Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit Já era filhão Mano, tô andando aqui, véi, nem sei onde eu tô indo Mano, menina assitida Ok, né, senjoto Wuh Ah Ah Va, uh Um No Um Desculpa, talvez tenha estado em conta... O que é que a gente está fazendo? Eu estou com medo de me... Já estou com os desprezes... O que é que é que é que eu tenho? Então... E aí Eita porra Corre, 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 caralho Entendi Aqui é o final da linha Vou lá em cima tem Tem que pegar pra cá Tô longe pra caralho Não tô não Onde eu tô? Maria Neste que onde eu tô Tô valendo aqui Morrer Já já Bagulho chato mano Não consigo achar nada cara Não Ele podia dar a posição Certa né Procurar os negócios Tô no bagulho Tô mal Tô mal Tô mal Começando no começo agora Provecer de Conte Conte, Contino Tô mal Tô mal Tô mal Tô mal Tô mal G concretar kom São Tô mal Amor Tem muitos anos Amor Amor Demoradi Não sabia eu, porra Está aqui no começo Não Vou pesquisar aqui Vou colocar jornada 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 De desafiante Campo De batalha Granizo Concluído Não, mano É Como é? Não 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 Contrato Concluído Tchau, Basílios Já pensou a gente está procurando bagulho aqui E precisa do Porque ele fala que não requer Aqui o bagulho, mano Ele fala que requer progresso Na jornada teste de desafiante Aí você entra na jornada Ele vai falar Investigue manobras dos cabais Em Europa Pela atividade Campo de batalha Granizo Campo de batalha aqui Mas ele quer requer Progresso Na jornada teste de desafiante Será que não é você não? Acho que é você, irmão Não acredito Procurando o bagulho E acho que é você, mano Vai na sua jornada Tem aí Você pegou o contrato teste desafiante Ah, mano Não acredito, velho Não, né? Calibragem, mano Tem vários destinos lá, tá ligado? Destinos Aí tem o mapa Depois jornadas Certo Tem aí Teste desafiante Que teste que tem? Ah, você não fez, mano Você tá de brincadeira comigo, cara Nossa Eu tô na etapa 4 de 12 Você não fez? Qual que é o negócio aí? Fala pra mim Ah Tem que ver que eu te ligar? Então tá bom Meu Deus do céu Cara Não acredito Que louco Pra poder achar esse lugar É você que tá Empacando Caramba Eu não acredito nisso, mano Eu perdi na linha Perdi na linha, cara Perdi na linha Já que eu achava o negócio Só de raiva Você vai decodificar lá Ou em grama lá Depois Só seguir o bagulho Eu vou Não decodificou não, mano Não decodificou não Você pegou Você pegou Em grama É, então Você decodificou Depois Por que ele tá pedindo Pra decodificar Não Vai clicando nos negócios Tudo aí Até você Coisar um em grama Boa É isso Eu não tenho nenhum Eu já decodifiquei tudo Daí que eu te Fica tudo Olha só Que da hora Subiu algum contrato Aí agora Pra você? Na jornada? Ah, mano Vem aí Num negócio De jornada Vai de jornada Certo Tu vem aqui Remodelador prismático Então vem aqui Meu Deus do céu Interagir Você vai lá Clica na bandeirinha aí Aí ele vai tá lá Pra você coisar Você coisa o bagulho Aí depois Você volta aqui No decodificador Isso Agora vai lá No decodificador Umbral E aí? Eu vou pegar Uma maçã Da voz dessa Tá Então, eu já abri já a porta do guarda-vou projé, então eu abro as coisas e vejo se tem alguma, aí eu abro. Eu já abri, já não entendi como foi. Você quer sombra? Tá bom. Guarda seu dinheiro pra você pagar as boas. Ah, eu tô guardando, mas não. Vamos lá, né? Pra deixar tudo em dia, sabe? Pra não ficar nada atrasado. Aí você guarda o dinheiro. E aí? E aí, cara, conseguiu? E aí, o que apareceu na jornada agora pra você? Fala pra mim. É. Isso. Bora na mesa lá da frente lá, ó. Muito bem. Uhum. 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 Ah, de novo. No nosso Crisol, um meio de acertar as contas. Não vejo nenhuma semelhança. O resto da Legião Vermelha tem competido pela estima de Cairo. E aí? Como ela, todos levam a tradição muito a sério. Ah, mano. São forçados a enfrentar qualquer desafiante. Se não perdem o posto. O que pediu? É a jornada. Quero que você derrote todo comandante cabal que encontra a jornada. Se eles forem tolos a ponto de aceitar seu desafio, o conceito de que a gente não terá um único membro. Aliás, o Corvo... Ah, chegou onde eu tô. Muito bem. Agora sim, ó. Dá pra gente ir. Eu tava ficando louco já. Caramba de que essa merda. Depois que eu cliquei lá e seu nome ficou piscando um like, requer progresso no negócio. O que é isso? O que ele tá avisando até agora? Sele. Tem um tanto mais carro, tá bem? Existe. Não tem ele? Que ou seja. Sele unterschied aade um pouco lá. Não tem substance. Somos dois porquinhos. Não, não. Vai sair? Vai sair? Vai tomar banho, depois não vai voltar mais não? Ah, você trabalha melhor, né? Não, não. Graças a Deus, né? Eu tô com medo, mano. Não, mano. Esses dias lá... Lembra que eu tava fazendo um bagulho de contato? A FAST bricou isso aí, pra não fazer. Porque deu ruim aí. Deu meio que invasão de privacidade, porque... Uma estrutura VEX. Eles ainda não tiveram a chance de construir fortificações pesadas. Os VEX estão agitados. É, só contato, né? Mas aí... Tinha alguns vendedores... Vendedores que são tão espertos... Que ele já mandava... É... Que tava em promoção, tá ligado? Não... Chegava ao... Já mandava promoção. Não falava que, ó... Que é o vendedor da FAST e tal. Que você comprou comigo. Um dia aí... E... Você precisa de alguma coisa... Alguma coisa... Se mandar as vendas... Se mandar tipo promoção nem nada, mano. Não, mano. Aí tem uns espertinhos que tava fazendo isso aí. Aí deu ruim, mano. Tem cliente que com certeza não ia gostar, né? Não, aí tudo bem. Não tem problema. O problema é que... Esses contatos que eu tava passando... Tinha muito vendedor... Que já mandava... É tipo... Promoção do SAGE, essas coisas, mano. Não respeitava, velho. É... Não, chegava a falar. Apresentava e tal. Mas... Mano... Não, imagina que você compra o bagulho... E você já fica mandando mensagem já. Até que assim... Nem é uma vez, né? Tá ligado? Várias vezes. Acabou. Morri. O ladrão caiu. É, então. Mas é no NU, pessoal. No WhatsApp. No WhatsApp. A minha quer morrer. É, então. É. 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 Que é o que se pagava o ser... O bagulho... O agente era o serviço, né? que vendia, tá vendendo o serviço, como que vai te pagar, é isso, entendi, entendi, chega o viadão aqui ó, morri, oh, o guardião supremo chegou aí ó, nossa, pegou sim pô, moleque, saiu lá do outro lado, ai não acusada aí ó, nossa, nós vamos aqui, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá embaixo. Vamos lá. 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 Matou todo mundo! Nossa! Tem granada ai! Tem granada ai! Tem granada ai! Ai! Morri! O cara só deu uma pesada! Vixe Maria! Nossa irmão! Só bichão ai hein! Cadê? Joga pesada ai mano! Pesada? Então joga! O que ta usando ai? Acabou o bagulado de pesada ali atrás? Não sei né pô! Sabe que é boa! Olha só isso! Parecem gurubus desmanchando os vex! Que patético! Não há glória no que os cavais estão procurando aqui! Apenas desespero! Concordo! Descubre O qual é o avesso? Descubre Uh! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa. Pode falar aqui, mas o gráfico do Dash ainda é top demais, né, velho? É, agora, né, porque antes era pago, né? É, claro que é. Ainda mais... Boa! Boa! Execute o rito de provação. Desafio e mostre o poder da luz. É rito de provocação. Ritinha. Tá, ela foi hoje lá. Menino, nossa, ele veio direto pra cima de mim. As ideias desse cara aí, velho, as ideias, as ideias. Ela tá bem. Bom, dizem que tá, né? Pegou um cara pra casa lá, o cara tá... Sim. Ai, nossa! Eita! É, mano. O barulho é louco! Boa! Toma! Tá todo mundo! Eita porra! Eita porra! Ah, vai matando! Vou trocar de arma aqui rapidão, peraí. Assim não dá, irmão! Assim não dá! Hum... Vale a pena trocar, hein? Pega com esse aqui mesmo. Dane-se. Vou morrer. Oh, s***. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Gente, pra que tudo isso? Poder recomendado aqui é 1150. É, 1120. Entendeu, amiguinho? Por isso que estou morrendo, amiguinho. Nossa, joga granada aí, mano! Tão tanto de nego ali, velho! Tenta fazer uma limpa aqui. Tenta fazer uma limpa aqui. Já limpa aí, mano. Você joga granada no cara aí. Pabou aí. Vem, mano! Vem, mano! Vem, mano! Vem, mano! Ó, orb, 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 orb! Cuidado aí, ó. Tem granadinhas aí, granadinhas, granadinhas Aí ó, o cara jogou lá, jogou? Aí ó Morri, matei dois pelo menos Boa O veli, sai daí, miado Ele vai ficar ali? Cadê ele, ele vai ficar ali no cotinho? Então toma Boa Nossa, soltando de bicho aí, filho, se esconde E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pô, deu Nossa Chamei todo mundo pra cá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tira o viadão aí E aí E aí Provocação Provação Provação Provoca tudo, né, mano? A gente tem que ir lá na mesa da guerra agora A gente tem que ir lá na mesa A gente tem que ir lá na mesa da guerra A gente tem que ir lá na mesa da guerra Só espero que não tem que ir lá na mesa da guerra Só espero que eles não tenham esquecido da batalha da fenda do crepúsculo E das lições que aprenderam lá A gente tem que ir lá na mesa da guerra E aí 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 hummm, falsas promessas? hummm, falsas promessas? hummm, falsas promessas? hummm, falsas promessas? calma, vamos ver o que ele tá falando aqui ouro cabal hummm, tá empurre o martelo de provocação e pilho ouro cabal peraí, vamos ver o que ele tá falando aqui jornadas hummm empurre o martelo de provocação e pilho ouro cabal ao concluir a saldo da lista de jogos partidas do prisal e da artimanha, eventos públicos masmorras, caças ou pesadelos ou poço cego o martelo da provocação permite que você desafiou em um combate de honra evitando o risco de deflagrar a guerra contra os cabais no entanto no entanto para que o ato seja legítimo do martelo como isso aqui otimização 1 depois otimização 2 depois 3 entendeu entendeu tá olha aqui ó hummm 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 entendi aqui já é entendi entendi tudo cara nossa nossa senhora nossa senhora vai pegar mais quanto com a vanguarda hein tá reputação de mesa grande quanto maior altura e 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 vocês jáart arkadaşlar temporada e tá 6 6 e e e e e e e salto Deixa eu ir pra torre aqui Não, não, depois você vê aí Torre, aí você vê aí Que eu vou pegar o contratamento do maluco Rega 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 Não 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 Sim Lindo Pronto Eu acho As tarefas a serem cumpridas Circulando Ah não Tem nada Os contratitos aqui com Os senhores Avalon Tô com 68 mil só 68 mil só, cara Pegar mais contratito aqui com o armeiro Não entendi Vamos botar você de volta Sim E esse também Banhar é importante Cinco minutitos Ponto Ponto De fazer De bater Deu E Não Tá bom demais Como assim De ser isso Hum Hum Procurando agora Boa, 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 boa Então vamos lá Pegou aí o contratito aí com o seu Seu Você da bala Então vamos fazer assaltitos Assaltitos Destinitos Vanguardita Hum Ai não tem sim, a gente não pode É, assaltou normal, né Tá Ó Ó Ó Ó Verdezinho aqui, ó Ferro Inimigos tem mais vida e não cambaleio Ao sofrem dano Ardência de Estase Aumenta levemente O dano de Estase De todas as fontes Ardência de arco Aumenta levemente o dano de arco De todas as fontes Entendi Ardência de Então é de arco, tá Põe aí o Já tá de arco já, né Beleza, é isso, o grupo de arco aqui, deixa eu ver aqui, o esse aqui, não, o de arco é o azulzinho, azulzinho, é isso, olha, consegui ver aí, cara, isso é de brincadeira para mim, cara, vou usar o Sniper, e eu vou usar a bobina de Radcliffe, hum, vai vendo, Fog, deve, O que é isso? 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 Diz a boa primeiro A boa é que vocês encontrarão poucos vex vão se aproximar da entrada do terminal É uma boa notícia Qual é a boa? Graças a esse encargue, os vex que vocês vão encontrar vão ser máquinas crescidas e ignorantes Divirtam-se Mais fácil Ele se encontrava-se Qual é que vocês podem estudar? Pelo menos Eu não vou ainda Eu estou conseguindo Eu estou conseguindo Eu estou conseguindo Eu estou conseguindo Com o que é isso? Eu não vou Estou perdendo Claro que é isso Eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu não vou Ainda não. Bom trabalho, Capitão. Mas você vai precisar de mais um... Oh, shit. E aí? Nossa, morri. Meu próprio tiro. Hehehe. Nossa, morri. Eu tenho um doce. E... Um... Muito bom. Estão trabalhando. Estão trabalhando... Compreendo. Ele tem pero... Acesse o nosso site www.eu.com.br e aí 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 a gente não morreu Não é que não, não é que não. Vou usar a bíblia de rádio e Glyph mesmo. Quer dizer? Beleza. Tá tirando nada? Que bicho, velho. Caralho. Não, eu, do meu tiro. Obrigado. Não mole. Não mole. Tá tirando nada. Vamos Prontinho. Prontinho setel. Você tem razão, amigo fantasma. Um acúmulo enorme de energia indica que vários transportes cabais estão chegando na sua posição. Você pediu por isso. Você tem um acúmulo enorme de energia indica que você tem um acúmulo enorme de energia indica que você tem um acúmulo enorme. Você tem um acúmulo enorme de energia indica que você tem um acúmulo enorme de energia indica que você tem um acúmulo enorme. Você tem um artefato de dados quase legível aqui, intitulado Oxa. Está bastante corrompido, mas consigo ler MSAND12 no registro de acessos. E quem é Oxa? E quem era MSAND12? Aí, é ouro cabal, hein? Mas por hora, muito bem. Caiu pra tu? Ô, louco. Você é brabo mesmo. Você é muito brabo. Já vai, cara. Boa. Aí, mano. Sempre. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Arco. 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 Ah, uma barreira. Esse planeta adora barreiras. Zavala, acho que eles estão tentando conter a Legião Vermelha. Eles têm problemas maiores. Você, Guardião. Caralho. Caralho. Já foi? Caralho. 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 Caralho, essa ideia Mano lá, já passou Morri Esse cara é muito apelão, pelo amor de Deus Aí morreu também É, o cara fica lá embaixo Vamos lá Ah, ele morreu aqui, né? 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 Ah, ele morreu. Ah, ele morreu aqui. 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 Ah, mentira. O cara já foi correndo tudo já, mano? Ah, ai vem. Ah, ele morreu aqui. O cara tá brabo mesmo, hein? Ah, ele morreu. Ah, ele morreu. Vai descer, vai descer. Ah, ele morreu. Ah, ele morreu. Ah, ele morreu. Ah, ele morreu. Ah, ele morreu aqui. Ah, ele morreu aqui. Ah, ele morreu aqui. Ah, ele morreu. Vai estar de acordo. Mais um. Ah, me mira então. Tchuuuuu